salve salve galera mais um dia de trabalho aqui, ali em baixo é o rio mais um dia aí estamos aqui nessa eu vou mostrar o sol saindo lá atrás do morro pessoal bem de mostrar animado dono zé animado tá frio dono zé? tá frio disso né? é olá 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 vai esquentar né? esquentar o pelo olá 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 esses esses dois funcionários eles ficam aqui no sítio olá uma mini olá eu falo usina fototaica aqui ó são três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e duas, vinte e quarenta placas. O que que deu? A maquita ficou aqui? Ficou, né? Ah, tá ali. Maquitinha pra cortar. Vou mostrar aqui um pouquinho aqui dentro. O Neto, dá uma mão pro seu, dá uma mão pro seu donizete naquela parte mais alta lá pra terminar aquilo lá, tá? Agora que sobrar uma brecha, tá aquela parte de baixo, o berano, assim que eu falo, pro lado da calçada, pode ir rebocando. Pode, pode ir fazendo isso. Aí você domina, aí eu sei que você domina. Espantou até a garça. Esse, né? Também é um pisadão no chão. Espantou até a garça.